Bem, boa noite, pessoal. Hoje a gente começou bem cheio de agitação aqui na nossa gravação. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Caio? Bom demais. Gente, a gente está começando mais um dos nossos encontros aqui do Reactor. Essa vai ser uma sessão ao vivo, gravada, e talvez durante a transmissão algumas pessoas vão entrando. Hoje é um dia muito atípico, então se você estiver vendo essa transmissão depois que a gente vai divulgar lá no Meetup, o Meetup desde cedo, mais ou menos 10 horas da manhã, de hoje, dia quarta-feira, dia 25 de novembro, o Meetup está com instabilidade e ninguém está conseguindo acessar, e talvez algumas pessoas não consigam acessar a página desse evento. E aí a gente vai gravar essa sessão e eu vou disponibilizar para vocês logo em seguida. Então isso aqui que vocês estão vendo agora é o conteúdo que você veria durante o nosso encontro. Para quem não conhece, o Meetup, o Reactor São Paulo, é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. São espaços físicos para atividades físicas e trocas de conhecimento, enfim, várias atividades que ajudem as pessoas a se desenvolverem e aprender. Devido à pandemia, a gente está migrando as nossas atividades e adaptando ela para o cenário remoto, mas o objetivo em si no programa continua a mesma coisa. A gente ainda quer ajudar as pessoas a se conectarem, a aprender as habilidades e a criar com novas tecnologias. Então tudo que a gente faz é ajudar as pessoas a se desenvolverem na sua carreira ou até mesmo na vida pessoal. Toda semana a gente promove algum conteúdo gratuito, um workshop, um painel, palestra, enfim, diferentes tipos de eventos para ajudar todo mundo a se desenvolver. Todos os eventos que a gente segue no nosso código de conduta e falando sobre ele bem rapidamente, o código de conduta do Reactor tem muito a ver com promover atitudes positivas e comportamentos positivos também, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável, profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então a gente não tolera de forma alguma comportamento assediador ou degradante a ninguém. E se por acaso um dia você presenciar uma fala, um comportamento, até mesmo um comentário que você julgue inadequado, por favor, se dirija ao nosso site microsoftreactor.com, lá você vai encontrar o nosso código de conduta e pode fazer uma denúncia caso você julgue necessário. Se precisar de alguma ajuda também, saiba que eu estou à disposição. Hoje a gente está fazendo a live aqui pelo Teams e se alguém por acaso ver, talvez algumas pessoas entrem na transmissão, mas a gente vai tentar fazer com que todo mundo possa participar e todo esse conteúdo está sendo gravado ao vivo e a gente pede ajuda de vocês para quem for entrar ou quem estiver aqui no futuro entenda que talvez algumas pessoas entrem durante a transmissão. Mas enfim, hoje a gente vai falar um pouco sobre regressão linear. O Fabrício já teve aqui vários outros meetups, já meio que foi subindo a escalinha de ciência de dados e hoje a gente está com o assunto um pouquinho mais, foi bem no introdutório, agora a gente está com o assunto um pouquinho mais avançado, digamos assim. E hoje a gente vai ter uma sessão um pouco mão na massa e vão ter alguns exemplos que a gente vai fazer durante a nossa transmissão. Então, vamos começar, Fabrício? Vamos sim, Caio. Vou começar aqui compartilhando a minha tela e avise aí quando vocês estiverem vendo, tá? Eu tenho o mesmo problema aqui, que é verificar qual é a tela 1 e qual é a tela 2. Eu acho que essa é a tela certa. Eu estou vendo o Visual Studio. Você também não vejo o Visual Studio, né? Perfeito, perfeito. Então, vamos começar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao workshop sobre regressão linear e classificação. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu para falar um pouco sobre ciência de dados e aprender sobre como criar modelos para ajudar na tomada automática de decisões. Hoje, a gente está com sorte, porque semana passada estava uma chuva danada e eu estava com medo de que a conexão fosse cair a qualquer momento. Hoje, eu acho que a gravação vai acontecer sem maiores problemas. Esse workshop de hoje, ele assume que você sabe um pouquinho de Python, talvez já tenha mexido com algumas bibliotecas para se trabalhar com ciência de dados, que são o Lumpay, Pandas e mais pós-lívio. A gente vai usar também uma outra biblioteca chamada Scikit-Learn, que tem implementado vários modelos de aprendizado de máquina que são usados no dia a dia dos cientistas de dados. Mas se você nunca usou o Scikit-Learn, você não precisa se preocupar. A gente vai... O conteúdo aqui, o workshop de hoje, é bem autocontínio. Bom, a gente vai falar sobre as duas principais tarefas de predição em aprendizado de máquina, que são a regressão e a classificação. Para a tarefa de regressão, a gente vai usar um modelo chamado regressão linear. Já para a tarefa de classificação, a gente vai ver um modelo chamado K-Learest Neighbors, são os K-vezinhos mais próximos, também conhecido como KMN. Para brincar um pouco com esses modelos, a gente vai usar dados relacionados à biologia, mas os conceitos e técnicas que a gente vai ver hoje são gerais. Isso se aplica a qualquer outra área, a qualquer setor da indústria. Não quer dizer que depois de assistir esse workshop, você só vai saber trabalhar com dados de biologia. Esse notebook que a gente vai usar está dividido em três sessões com níveis de dificuldades progressivas. Eu vou cobrir a primeira e a segunda sessão e vou deixar a terceira como exercício para vocês praticarem depois. E eu encorajo todos vocês a tentarem fazer essa terceira sessão, porque a melhor forma de você aprender Python, aprender a trabalhar com ciência de dados, é colocando a mão na massa, é escrevendo código. Bom, hoje a gente vai usar esse editor de código chamado Visual Studio Code, que é bastante famoso. E ele, uma vez que você tem o interpretador Python instalado, você consegue configurá-lo de maneira a executar código Python diretamente nele. Inclusive abrir Jupyter Notebooks, que é o que eu estou fazendo aqui. A gente vai passar os links para vocês baixarem todo o material, incluindo esse notebook aqui. Esse, em particular, essa versão traduzida ainda não... Nesse momento não está disponibilizada, mas eu vou colocar em breve. Bom, vamos começar então recapitulando um pouco sobre como usar Notebooks Jupyter. Você vai ver que o notebook é formado por basicamente dois tipos de célula. Tem a célula que é uma célula de texto, e tem células que são células de código, como essa daqui. A diferença principal é que a célula de código tem uma espécie de colchete com um tracinho, quando essa célula ainda não foi executada. Eu posso executar a célula de código de maneira separada, vou dar uma de cada vez, apertando esse botão aqui de play, esse trigozinho verde, para a direita. Ou então, usando o teclado, Shift Enter ou Ctrl Enter, eu executo uma célula de código. E aí, a partir do momento que essa célula for executada, ela vai mostrar um numerozinho aqui dentro do colchete, indicando a ordem em que essa célula foi executada. Bom, então, uma outra informação importante é que você pode consultar a documentação de uma função usando o ponto de interrogação. Como é que funciona isso? Eu vou adicionar uma célula de código aqui, clicando nesse botão de mais. E aí, se eu quiser saber como é que funciona a função print, por exemplo, para imprimir uma mensagem na tela. Eu boto a interrogação antes ou depois, executo essa célula, e ele vai mostrar para mim uma descrição do que são os parâmetros da função print. Funciona da mesma forma se você colocar a interrogação depois. Para apagar uma célula, você pode clicar aqui nessa lixeirazinha no canto direito, que vai apagar a célula. Bom, então, terminada essa revisão, vamos começar a ver esse notebook aqui. O que essa célula aqui está fazendo? Ela está basicamente importando as bibliotecas que a gente vai usar hoje. O NumPy, o Pandas, o Masport Link. E a gente está usando aqui abreviações, como se fossem apelidos, que são padrão na indústria, padrão na academia. Todo mundo usa essas mesmas já abreviações, pelo Pyp, o Pandas e o Masport Link. Além disso, tem uma outra linha aqui, que basicamente permite gerar gráficos dentro do próprio notebook. E eu estou imprimindo aqui, estou importando aqui várias bibliotecas do Psychic Learning. Em geral, você não tem que lembrar de cabeça todas essas coisas que você tem que importar. Em geral, você vai usar o notebook como base, pegar essas bibliotecas, esses importes todos e copiar para o seu código. Depois eu vou entrar em detalhe o que são cada uma dessas coisas, conforme a gente for usando ao longo do Workshop de hoje. Bom, então vamos começar aqui a sessão 1. Como eu disse, a gente vai usar dados de biologia, a gente vai usar um dataset que está nesse arquivo aqui, memos.csv. Memos é mamíferos em inglês. E csv é um comma separated values. Então, é um arquivo, basicamente representa uma tabela onde os valores de uma linha são separados por vírgula. Bom, o que tem aqui? Esse arquivo aqui tem três colunas. Uma das colunas é o nome de mamífero. A segunda coluna é o peso corporal em quilos de mamífero. Então, tem lá o número. E a terceira coluna é o peso do cérebro em gramas. E essa tabela aqui... Sim. Tem como dar um zoom na fonte? Tem, tem. Posso aumentar aqui a fonte? Ficou um pouco melhor? Acho. Posso aumentar um pouquinho mais ainda. E talvez ajude se eu diminuo isso aqui. Isso. Perfeito. Obrigado, Cario. Então, a gente tem aqui... A gente vai usar esse dataset que tem 62 mamíferos. Tá? E a gente pode... A nossa tarefa vai ser a seguinte, né? Vamos tentar descobrir alguma relação entre o peso corporal dos mamíferos e o peso do cérebro. Que relação será essa? Pra isso, a gente vai começar importando esse... Importando esses dados pra um data frame do Pandas. E a gente vai usar essa função read.csd do Pandas. Eu já baixei aqui esses datasets, né? E a gente pode sempre... E no meu caso, eu posso ler pra uma variável... Digamos que eu escolhi o memos pro nome da variável. E eu vou chamar aqui essa função read.csd. E se você não sabe quais são os parâmetros do read.csd, você pode usar sempre o sinal de interrogação. Mas ele mostra aqui também, né? Essa extensão Python do VS Code mostra aqui. E o primeiro parâmetro dele é o caminho aqui pro arquivo. Então, no meu caso, que tá ali dentro de data, posso até mostrar aqui, ó. Data tem memos.csd. Eu vou passar pra vocês também... Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui um... Eu vou passar essa linha de código aqui que baixa diretamente o arquivo caso você não tenha feito download ainda. Deixa eu só colar aqui no chat. Esse aqui é o do links, né? Pra o dos mamíferos, que é o que a gente tá usando agora. Tem que só trocar links por memos. Vou colocar aqui. Então, essa linha de código aí vai basicamente ler os dados pra essa variável memos. Se a gente quiser ver como é que tá essa variável, a gente pode usar... Como é que tá essa data frame, a gente pode usar a função regra. E ele mostra aqui as cinco primeiras linhas, né? Então, tem aqui a raposa do Ártico, cujo peso médio é 3,385. E o peso do cérebro em gramas, 44,5. Então, como é que você imaginaria que seria a relação entre peso do corpo e peso do cérebro? Bom, sem olhar essa tabela aqui, eu chutaria que quanto maior o animal, maior o mamífero, maior vai ser o peso do cérebro. A gente vai ver aqui em geral essa relação verdadeira com algumas exceções. Aqui nessa tabela mesmo, a gente vê que o castor da montanha, o mountain beaver, ele tem um peso maior do que esse owl ou monkey, mas ele tem um cérebro com um peso menor. Mas fora isso, a vaca tem o cérebro mais pesado, seguido do lobo cinza. Então, o ideal para esse tipo de análise é a gente botar essas duas variáveis usando o que a gente chama de gráfico de dispersão. Em inglês, scatterplot. E aí, a gente pode chamar a função plot e passar o tipo scatter, kind igual scatter para ele, ou de chamar direto plot.scatter e dizer para ele quem é minha variável x e quem é minha variável y. Então, digamos que o meu x seja a coluna body e o meu y seja a coluna brain. Vamos fazer isso e a gente pode fazer isso direto do data frame aqui. Eu posso chamar aqui, por exemplo, plot.scatter e aí ele já me diz aqui quem são os parâmetros. x, eu vou colocar aqui body, e y, eu vou colocar aqui brain. Beleza? Vamos ver aqui esse gráfico. Aqui o gráfico. A gente consegue ver essa relação proporcional entre o peso do corpo no eixo x e o peso do cérebro no eixo y. Esse gráfico aqui, ele não é muito bom de ver. Não é um gráfico muito interessante porque tem dois pontos aqui extremos, dois valores extremos que fazem com que a minha escala fique um pouco quebrada, né? Porque eu tenho vários pontos aqui que têm valores de x e y muito menores e eu não consigo ver esses pontos direitos porque eu tenho dois pontos aqui quebrando a minha escala, certo? Como é que a gente conserta então esse problema? Como é que eu gero uma nova visualização onde eu consiga ver o que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei que essa tabela tem 62 pontos, né? E a gente só está vendo aqui, certamente não estou vendo 62 pontos aqui, né? Estou vendo esses dois, mas aqui eu não consigo contar 60. Bom, uma transformação que ajuda muito quando você tem valores em escalas diferentes é a transformação logarítmica, tá? Eu não falei aqui, mas esses dois pontos aqui correspondem a elefantes asiáticos e africanos, tá? Então, voltando à ideia da transformação, de transformar esse gráfico, quando você aplica uma escala logarítmica, e essa escala logarítmica é daquele mesmo log, né? Logarítmico que a gente aprende lá no ensino médio, tá? Qual é o efeito do log? Log é uma curva que faz isso aqui assim, né? Ela cresce, ela começa crescendo rápido, e depois ela vem que vai convergindo, né? Ela vai achatando. Isso faz com que valores muito grandes, tá? Eles não tenham uma diferença tão grande assim na escala log. E aí a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, será que eu devo colocar a variável body na escala log, a variável grain na escala log, ou as duas variáveis? Qual será a melhor forma de visualizar esse gráfico? Bom, tanto o x desses dois pontos quanto o y desses dois pontos é muito diferente dos outros pontos que eu tenho aqui. Então, faz sentido aplicar essa transformação, né? Nos meus eixos, tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, tá? Para fazer isso, vamos consultar aqui a documentação da função scatter, tá? Se eu consultar a documentação da função scatter, usando aqui o ponto de interrogação, a gente vai ver, vou tirar aqui os arquivos para a gente poder ver um pouco melhor, né? A gente vai ver que na documentação dela ele tem aqui os parâmetros x, y, s, c e esse tal de kwrgs, né? kwrgs são parâmetros padrão que aparecem em várias funções de plot, tá? E eles não vão aparecer detalhados aqui. São os mesmos que aparecem, basicamente são os mesmos parâmetros que aparecem dentro de plot. A gente vai tirar aqui o scatter, vou deixar só o plot para ver que parâmetros são esses que eu posso usar e tentar encontrar uma maneira de transformar o eixo x e y para a escala logarítmica. Então, aqui eu tenho dizendo que coluna eu vou usar com x, que coluna eu vou usar com y, tipo de gráfico, aí a gente pode colocar tipo igual a scatter, para fazer o scatter plot. e eu vou descendo aqui. Olha só que legal. Aqui tem logx que usa logscaling no eixo x, logy que usa logscaling no eixo y. E a única coisa que eu preciso fazer é setar logx igual a true e logy igual a true, tá? O padrão deles é false. Uma alternativa é usar esse parâmetro log, log, e setar apenas ele como true e isso aplica-se e com isso eu faço a transformação tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, eu vou fazer aqui de novo, vou chamar o scatter e vou passar de novo aqui x vai ser porion, y vai ser grand. Pulei linha aqui sem querer. e eu vou passar agora log, log e log true. Vamos ver o efeito disso aqui. Olha só que interessante. Agora, o meu eixo x ele não fica igualmente espaçado. Então, a diferença desse ponto para esse ponto aqui é 10 vezes, é mais ou menos 10 vezes, que eu estou indo de 10 a menos 1 para 10 elevado a 0, que é 1. Esse aqui é 0,1 e esse aqui é 1. Mas daqui para cá, a diferença não é 20 vezes. A diferença, desculpa, desse ponto aqui que está no 10 elevado a 1 para o ponto que está em 10 elevado a menos 1, a diferença é de 100 vezes. Então, é exatamente esse efeito que a ScalaLock tem. Aqueles dois outliers que a gente tinha estão aqui e eu consigo espalhar muito melhor os pontos que têm valores de x e y pequenos. Olha só que interessante. Aqui a gente não conseguia ver muito bem uma relação entre o x e o y. Certamente uma reta não seria uma boa maneira de relacionar o x e o y. No entanto, quando eu faço a transformação log nessa minha variável x e a transformação log na minha variável y, eu tenho uma coisa que se parece muito com uma reta. Então, o que a gente vai tentar fazer é usar um modelo chamado regressão linear. O que a regressão linear faz? Ele aproxima a relação entre duas variáveis por uma reta. No entanto, a gente não vai poder aproximar a relação diretamente do peso do corpo com o peso do cérebro por uma reta. A gente vai ter que... A gente não vai poder trabalhar nesse mundo na escala original. A gente vai ter que trabalhar no mundo na escala logarítmica porque aí sim a relação entre o log do peso do corpo e o log do peso do cérebro pode ser bem aproximado por uma reta. Ok. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. que a gente vai usar esse modelo de regressão linear. Para que serve um modelo de regressão? O modelo de regressão serve para você receber um conjunto de features uma ou mais variáveis a respeito de... no caso, de uma místia. E você, através dele, vai prever o valor de uma variável numérica. Então, o que a gente quer fazer aqui é receber... eu quero prever o peso do cérebro. E eu vou fazer isso através de simplesmente uma reta. Eu quero encontrar a melhor reta que relaciona o log do peso do corpo com o log do peso do cérebro. Ok. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, podem fazer uma... colocar pergunta no chat. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser obter, fazer a transformação dessa minha coluna que tem o peso do corpo para o mundo log. E para isso, eu vou usar a função NP, a função do Nupy, que é a função log. Vou pegar aqui NP log e vou passar a variável. Está aqui dentro do meu data frame memos. vou passar a variável body. Só que ele tem um problema. Quando você seleciona essa coluna, isso aqui que ele retorna não é exatamente um array do Nupy. Ele é o que a gente chama de series. É uma série do Pandate. Para pegar os valores que estão dentro dessa série, a gente coloca aqui .pereos e esses valores, sim, são um array no Nupy. Beleza. Isso aqui vai ser a minha variável x. e a minha variável y vai ser a transformação log do peso do C. Copiei e colhei essa linha. Se você tiver na dúvida o que é esse vetor y, por exemplo, o que é esse vetor x, você pode imprimir ele aqui e a gente vê. esse aqui é a minha transformação. Eu peguei os valores aqui do peso do cérebro e calculei o log desses valores. Isso aqui é a minha variável y. Eu fiz uns slides aqui para a gente entender um pouquinho essa transformação log, que é um pouco complicado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Bom, então a gente tem aqui o peso do corpo, o peso do cérebro, e a gente viu, a gente está tentando entender a relação com essas duas coisas. A gente gerou esse gráfico aqui. Será que essa relação é linear? Ou seja, será que o peso do cérebro é uma constante, mas é um coeficiente vezes o peso do corpo? A gente viu que uma reta não é muito boa para aproximar essa relação. Então, a gente vai pegar o peso do corpo, vai usar a transformação log, vou chamar isso aqui de x, peso do cérebro, usar a transformação log, vou chamar isso aqui de y, e a gente obteve essa relação aqui entre os dois. Bom, agora, será que essa relação é exatamente linear? Olhando aqui para esse gráfico, a gente vê que não é exatamente uma reta, mas a reta é uma boa aproximação para a relação entre o x e o y. Observe que não é relação entre o corpo, o peso do corpo e o peso do cérebro, é relação entre o log do peso do corpo e o log do peso do cérebro. Bom, voltando aqui para o nosso código, a gente já tem o x e o y, eu vou fazer uma coisa aqui muito comum, quando a gente está trabalhando com um modelo de predição, que é separar o conjunto de dados em um conjunto de treinamento no conjunto de teste. A gente faz isso basicamente para estimar os parâmetros do nosso modelo, é treinar o nosso modelo usando o conjunto de teste e a gente esconde esse, perdão, usando o conjunto de treino e a gente esconde o conjunto de teste. E aí, eu vou usar esse conjunto de teste depois para avaliar os resultados do meu modelo, para ver se o meu modelo consegue entender, fazer boas previsões sem nunca ter tido acesso a esse conjunto de teste. Para isso, a gente vai usar uma função trainTestSplit, uma função pronta aqui do scikit-learn, que eu já importei aqui atrás. Muitas vezes, a gente não sabe de cor, e é muito difícil saber de cor todos os parâmetros que essas funções recebem, então a gente usa aqui um ponto de interrogação. aí tem aqui, a gente recebe alguns arrays, tem algumas opções e que ele mostra aqui, mas se você ficar com dúvidas, em geral, o scikit-learn é muito bem documentado, então ele tem aqui um exemplo de como usar essa função. E aí tem aqui, eu vou copiar diretamente esse exemplo e vou só alterar para o nosso caso aqui. Vamos ver aqui como é que funciona esse exemplo. Só estava cuidado aqui com essa g5 essência, a gente pensa nessa quebra de linha, mas essa essência não funciona aqui dentro do código. Então a gente passa aqui o x, que são as minhas features, o y, que são os meus, a variável que eu quero prever, então x é a variável que eu quero usar para prever, são os meus preditores, o y é a minha variável resposta, é aquilo que eu quero prever. E aí eu posso passar aqui para ele o tamanho, o conjunto de testes, alguma coisa entre 0 e 1, 1 é 100%, 0,3 é 30%. E a gente pode passar também uma semente aleatória. Eu vou passar uma semente aleatória para que o meu resultado dê exatamente igual ao resultado de vocês quando vocês usarem a mesma semente aleatória. Só um alerta aqui, um aviso para vocês, não usem zero. a princípio, todas as sementes aleatórias eram para ser tão boas quanto as outras, mas eu já vi que por esperança própria, zero é muito problemático. Então, usa qualquer outra coisa, usa 1, 2, 3, usa 1, mas não use zero. Bom, o que essa função faz? Ela vai pegar o meu x, vai pegar 70% das linhas escolhidas aleatoriamente, e o colocar em x-train, e vai colocar as variáveis de resposta correspondente, vai colocar em y-train, e as outras 30% das linhas em x-test e y-test. Ok. Bom, a gente pode criar um objeto chamado, um objeto do tipo linear regression, essa regressão linear. E aí eu importei aqui essa função do scikit-learn, na verdade, essa classe do scikit-learn, chamado linear regression. Copiei aqui, ela não recebe nenhum parâmetro, tá? A princípio, você não precisa colocar nenhum parâmetro aqui, passar nenhum parâmetro para ela, e eu vou chamar isso aqui de, por exemplo, regressão. Eu não lembro qual é, eu não lembro qual o nome que ele usa lá no gabarito, mas regressão. E aí, agora a gente vai fazer o ajuste dos nossos dados, usando o conjunto de treinamento, tá? x-train, y-train, para estimar os parâmetros da nossa regressão linear, os parâmetros da nossa reta, que são, se você lembra lá das funções de primeiro grau, um coeficiente linear e um coeficiente angular. Então, a gente vai usar esse objeto rem, vai chamar o fit, e vai passar para ele x-train e y-train. Essencialmente, é isso que a gente precisa passar para fazer o ajuste. Isso aqui vai dar uma mensagem de erro, já vou adiantando vocês, e quando eu chamar isso aqui, vai dar uma mensagem de erro. Vamos ver a mensagem de erro, está aqui. Por que isso acontece, Mouraí? Acontece por causa do seguinte, a gente está usando aqui uma única variável como preditor. O modelo de regressão linear, ele, na verdade, em geral, recebe várias, recebe múltiplas variáveis como preditor. E aí, quando a gente espera que a sua variável x, na verdade, seja uma matriz, um array de duas dimensões e não um array unidimensional como esse que a gente está usando aqui. Como é que eu faço para transformar esse array unidimensional em um array bidimensional? Uma maneira simples é usar o reshape, que é uma função do numpy array, e a gente pode dizer para ele quantas linhas e quantas colunas ele deve usar. Se você não sabe quantas linhas tem no seu dataset, mas você sabe exatamente o número de colunas que você quer, você pode passar um menos um comparando e ele vai automaticamente calcular o número de linhas para que ele tenha esse número de colunas, que no caso é um. Beleza? Então, agora deu tudo certo, esse reg aqui tem a nossa reta, a nossa reta que relaciona o log do peso do corpo com o log do peso do cérebro. Beleza. Vamos agora, então, plotar esse, plotar os nossos dados originais e plotar essa reta para ver o quão bom foi esse ajuste. aqui a gente vai usar aquela mesma ideia daquela transformação log, eu vou até copiar essa linha daqui para a gente poupar um pouquinho de tempo. Usei o parâmetro log, log para fazer essa transformação dos eixos no log. Observe que os valores dos pontos aqui não estão transformados. Vamos pegar um ponto aqui que esteja mais ou menos em cima do 10 a menos 1. Esse ponto aqui é mais ou menos 0,1. Esse peso desse animal aqui é mais ou menos 0,1 quilos. Embora a gente tenha transformado a escala, os valores x e y continuam, os valores do peso do corpo e do peso do cérebro continuam na escala original. Então, eu tenho que, quando eu for plotar o nosso modelo da nossa reta, eu posso, por exemplo, fazer predições para o conjunto x inteiro, para o conjunto para a matriz x inteiro e depois eu tenho que tomar cuidado para fazer as transformações para que as nossas previsões também estejam na escala original. essa história é um pouco confusa, sempre meus alunos aqui no FMG sempre se confundem quando a gente está falando de transformação para a escala logarítmica. Então, eu fiz aqui uns slides que vão ajudar a gente a entender um pouquinho. Aqui em cima tem a escala original, o peso dos mamíferos, o peso do corpo dos mamíferos, o peso do cérebro dos mamíferos. A gente usou a transformação log para obter x e y. O nosso modelo, dado o vetor x, ele retorna esse vetor y. Só que esse vetor y, ele não pode ser diretamente, ele não está na escala original. Ele é como se fosse o peso do cérebro, só que depois de aplicar a transformação logarítmica. Ou seja, ele é o log do peso do cérebro. Se eu quiser transformar esse y na escala original, que tipo de função eu tenho que usar? Eu tenho que usar uma função que faz o inverso do que o log faz. Esse log aqui é o logaritmo natural, aquela constante E. Qual que é a função inversa do logaritmo natural? A função inversa é a função exponencial. Então, depois que eu pegar o x e fizer previsões usando o meu modelo, eu tenho que usar a função exponencial, tenho que fazer exponencial desses valores para poder comparar com os nossos valores reais, os nossos valores de peso de sério. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu tinha a nossa variável x, e eu quero pegar e calcular novas predições usando o nosso modelo de reversão. Para isso, basta chamar a função predict. A função predict, ela, dado aqui o x, ela retorna para a gente as predições. Mas aí é que você tem que tomar cuidado, porque as predições estão aqui no mundo log. Para a gente passar para o mundo, para a escala não transformada, eu preciso usar a função exponencial. Então, agora eu vou plotar aqui usando matplotlib, e a gente apelidou ele de plt, vou chamar aqui plot, e aqui, se você colocar x e predictions, está errado, porque você está usando os valores na escala log. tanto para o x quanto para o y, eu preciso fazer a transformação usando a função exponencial. Então, vou botar aqui exponencial de x, exponencial de predictions, e vamos dizer que a gente quer pintar isso aqui de vermelho. Então, está aqui a nossa reta. Olha só que bacana, essa reta mostra um ajuste muito bom a esses pontos. Mas, o quão bom é esse ajuste? Existe uma medida chamada coeficiente de determinação, R2, R quadrada, que me dá um valor, me dá um valor de, eu ia falar entre 0 e 1, mas eu acho que pode assumir valores menores do que 0, mas o valor máximo dele é 1. ele só vai ser igual quando existe um ajuste perfeito dos pontos da reta, ou seja, quando os pontos são exatamente em cima da reta. Para calcular o valor de R2, eu tenho que usar os valores da minha previsão e os valores reais. Eu vou chamar aqui, eu importei essa função direto do scikit-learn, então tem aqui o R2-score, e aqui tem um cuidado também que a gente tem que tomar. O R2-score, ele só faz sentido quando a relação entre o seu x e y é dada ou por uma reta ou por um plano, no caso de você ter múltiplas variáveis. Você pode ter um plano ou então um hiperplano. A gente sabe que a relação entre o peso do corpo e o peso do cérebro não é uma reta, não é bem representada por uma reta. Essa reta que a gente passou aqui é uma relação entre o log do peso do corpo e o log do peso do cérebro. Então o que a gente tem que fazer aqui é passar o log do peso do corpo que a gente chamou de x e eu separei esse x em x treme e x teste. Vou passar aqui o x teste. Na verdade as previsões para o x teste. Então vou chamar aqui as previsões para o x teste. Na verdade eu vou ver a ordem em que eu tenho que colocar os parâmetros aqui no R2. Isso aqui é importante. Eu tenho que passar na verdade primeiro os valores reais. Então vou passar aqui o y teste e vou passar as nossas previsões que a gente que eu vou calcular para o conjunto de teste usando de novo a função predate. Então vou passar aqui agora o x teste e aí a gente calcula o R2. Olha só que legal o R2 é 0.93 o máximo é 1. 0.93 indica um ajuste muito bom nesse modelo para esses pontos. Mas será que esse ajuste ele também é bom na escala não transformada quando a gente volta para a escala original? Para responder essa pergunta a gente não pode usar o score R2. O score R2 só funciona na escala log só funciona quando a relação é dada por uma reta. Na escala original a gente vai ver que não é bem uma reta. com isso a gente começa aqui a gente chega na sessão 2 que é mais ou menos a metade do workshop de hoje. Então vamos lá deixa eu acompanhar aqui onde é que a gente está. Beleza. Vamos ver se existe uma correlação entre os vamos ver se existe uma correlação entre o peso do corpo e o peso do cérebro na escala original e se essa se essa relação é bem explicada pelo nosso modelo. Bom para isso vamos começar plotando esse esses pontos na escala original. Então a gente vai colocar aqui plot scatter tem que dizer para ele quem é a variável que vou representar no eixo x isso aqui é o nome da coluna e quem é a variável que vou representar no eixo y. Então está aqui o nosso gráfico novamente. Agora eu vou gerar agora um vetor contendo vários valores de x digamos de 1 até o valor máximo presente na nossa tabela. Como é que eu faço para gerar um vetor um array num pi contendo todos esses valores inteiros? Para isso eu vou usar a função a range a range quais são os parâmetros do a range? Vamos ver aqui se ele autocompleta ele não autocompletou aqui mas eu posso dizer logo de cara para vocês que você pode colocar o valor mínimo e o valor máximo para ele. Vamos pegar aqui o valor máximo da nossa coluna body eu posso pegar o valor máximo do pandas peguei a coluna peguei o valor máximo e aí gerei um x array vamos ver aqui como é que é o x array ele não mostrou o x array inteiro porque tem muitos valores mas ele começa aqui do 1, 2, 3 e vai até aqui o peso do elefante africano bom como é que eu faço como é que eu faço então para fazer previsões para esses valores aqui tem um detalhe importante que a gente gerou os pesos a gente gerou os pesos na escala 1 transformada então se eu quiser calcular predições eu vou ter que chamar esse modelo aqui mas eu só posso chamar esse modelo vamos chamar o predictor do nosso modelo depois transformar esse isso aqui na escala log então boto aqui .log passo aqui x array e aí tem as nossas predições e aí aqui de novo tomando cuidado essas predições estão na escala original ou na escala log o nosso modelo ele só funciona ele só captura a relação na escala log por isso que eu usei esse log aqui então para poder calcular as previsões na escala não transformada que função que eu tenho que usar? tenho que usar a função exponencial certo? então aqui na hora de plotar eu vou chamar aqui plt.plot eu vou chamar aqui o x array x array aqui não tem problema botar x array porque o x está na escala na escala original tá? e agora eu tenho que chamar exponencial sobre as predições que a gente fez digamos que eu queira pintar isso aqui de novo de vermelho tá? por que que deu um erro aqui? bom o erro aqui aconteceu pela mesma razão que a gente tinha um erro anterior sempre que você chama a função predict ela espera receber uma matriz e aqui a gente está passando um array unidimensional né? o x array é um array unidimensional então eu vou usar aquele mesmo truque do reshape menos 1 e 1 para transformar isso aqui em uma matriz e está aqui a nossa a nossa reta agora virou essa currinha intermelha tá? e aqui na ponta a gente consegue ver né? que ele difere bastante de uma reta bom aqui você pode ter ficado um pouco decepcionado e falar poxa mas eu achei que o nosso modelo aqui estava muito bom né? olha só essa reta como está capturando quase que perfeitamente em relação entre x e y mas agora na escala original a gente vê um ponto aqui né? o elefante africano que pesa mais ou menos 6 mil quilos e o nosso modelo está prevendo quase 9 mil quilos poxa o modelo aqui não está muito bom né? olha nem todos os modelos são perfeitos essa era a máxima de um estatístico famoso chamado George Box mas alguns desses modelos né? mesmo imperfeitos alguns desses modelos são úteis e embora esse modelo ele cometa alguns erros né? para esse ponto aqui para esse ponto em particular ele de uma certa forma cura essa correlação entre o log do peso do corpo e o log do peso do cego tá? se você tiver interessado em saber qual é o coeficiente linear né? o coeficiente angular nessa reta aqui a gente pode acessar diretamente parâmetros né? atributos da variável reg tá? em particular o coeficiente angular ou o coeficiente linear né? que é aquele que corta o eixo y a gente chama em estatística de intercepto e o coeficiente e aquilo que multiplica o x a gente chama simplesmente de coeficiente ou coeficiente tá? então para acessar essas variáveis eu posso imprimir aqui intercepto a gente pega aqui reg.intercept e eu posso fazer a mesma coisa com os coeficientes tá? posso imprimir também no caso a gente só tem um coeficiente porque a gente só usou uma variável tá? e aqui é o atributo que você tem que acessar o coente tá? então tem aqui esses dois valores beleza é agora eu vou mostrar para vocês um caso em que a regressão linear não funciona bem né? é curioso porque uma vez que a gente aprende uma ferramenta né? a gente acha que qualquer problema de regressão que eu tiver que usar vou tascar a regressão linear mas não é bem assim regressão linear ela é boa quando basicamente a variável resposta é uma combinação linear dos seus preditores tá? então quando tem essa cara aqui que a gente viu aqui certo? pode ter mais de um um preditor então seria coeficiente 1 vezes x1 mais coeficiente 2 vezes x2 mas no final das contas se não existe essa relação linear a sua regressão não vai funcionar para isso a gente vai usar um dataset que é de um conjunto de dados que contém o número anual números anuais de armadilhas de lins para vários anos entre 1821 e 1934 e uma área lá do Rio Mackenzie no Canadá esse aqui apareceu num artigo científico a primeira coisa que a gente tem que fazer é você carregar e dar uma olhada qual que é a cara desse dataset então vou chamar ele aqui de links e de novo vou chamar o read.csv do Pandas para ler esse dataset links.csv e vamos gerar um plot com ele eu posso também olhar as primeiras linhas a gente vê que ele tem duas colunas uma coluna é o ano e a outra coluna é o número de armadilhas e a gente pode plotar isso aqui também diretamente chamando a função plot perdão eu não disse para ele quem é o x e quem é o y então x aqui vai ser o ano e o y vai ser o número de links está aqui bom pergunta será que a relação entre o ano e o número de links ela pode ser bem representada por uma reta claramente não que reta seria essa que ia passar aqui praticamente uma constante cortando esses picos aqui será que existe alguma transformação será que com a transformação log eu consigo resolver isso não né o log ele serve para basicamente tratar quando você tem escalas muito diferentes mas não é bem isso que está acontecendo aqui eu não tenho uma tendência muito clara com relação entre conforme os anos vão aumentando o número de armadilhas de índice vai aumentando na verdade que eu vejo aqui um pico grande seguido de três picos pequenos o intervalo entre esses picos aqui parece lá no artigo diz que é entre nove e dez anos bom vamos tentar de qualquer forma ajustar uma regressão linear para esses dados vamos ver o que acontece então a gente vai pegar aqui vamos fazer primeiro o ajuste e depois plotar esses dados vamos pegar aqui a nossa variável x nossa variável x vai ser o ano e aqui eu posso pegar os valores e eu vou chamar logo de cara o shape para a gente não ter aquele problema de novo então com isso eu construo uma matriz de uma única coluna agora o nosso y vai ser o número de armadilhas de índice e aqui eu não preciso chamar o shape porque o y para a minha resposta vai ser uma única coluna e aí eu vou criar um modelo de regressão linear às vezes eles usam essa abreviação aqui da LR de linear regression criei aqui o modelo vamos chamar o fit passando o x e o y beleza isso aqui é o nosso modelo vamos fazer aqui uma coisa um pouquinho melhor e vamos antes de eu fazer isso aqui eu vou dividir o conjunto de treino e o conjunto de teste então vou usar de novo aquela função um trend test split deixa eu pular aqui do exemplo vou pegar aqui vou pegar aqui dentro do exemplo e eu vou simplesmente adaptar para as nossas variáveis subindo aqui tomando cuidado aqui com essas reticências essa quebra de linha aqui do Python que é sempre meio complicado e aí a gente passa aqui test set digamos 30% random state igual beleza agora eu tenho o x treino x test y treino y test e sempre que a gente faz o fit a gente usa os dados de treinamento beleza agora vamos plotar aqui esses dados eu vou chamar de novo o nosso data set com a função plot e vou dizer para ele que x é year e que y é links que é o número de armadilhas e agora eu tenho que fazer deixa eu ver deixa eu limpar aqui essa queria limpar isso aqui mas ele está mostrando a opção de limpar tá pelo visto a gente vai fazer tudo aqui de uma vez né tá vamos fazer aqui tudo de uma vez acho que tem uma outra célula separada para a gente fazer as previsões e aí o que eu vou fazer é calcular as previsões aqui direto é chamar de predictions e agora não tem mais aquela dificuldade ela log função exponencial não tem nada disso basta eu chamar mr.predict e passar para ele o y de teste né perdão passar para ele as features de teste o x-test e agora eu vou botar aqui usando o matplotlib é o x de teste tá e o y e as nossas previsões tudo bem aqui de novo com a cor vermelha para ficar bem bem marcada olha só o que a gente obteve aqui a gente obteve uma reta né ele está é é ele está parece que indo e voltando né porque os pontos não estão ordenados os pontos do x-test não estão ordenados por isso não está uma reta bem indefinidinha mas ele é uma reta sim e como a gente esperava essa reta não tem absolutamente nada a ver com a série que a gente estava tentando prever tá então isso aqui é só uma coisa que isso aqui diz para a gente o seguinte antes de você usar a regressão linear você tem que ver dados eles podem ser bem representados por uma reta tá e a melhor maneira de fazer isso é plotando as relações entre os preditores e a a variável resposta tá a gente pode até calcular aqui o r squared né o r quadrado passando para ele aqui os valores reais normalmente são test e as nossas predições tá o r quadrado é 7.5% e que é um valor na verdade nem 7.5% 0.75% que é um valor muito baixo ok agora a gente vai para parte de classificação tá e é classificação é um problema um pouquinho diferente de regressão porque agora a gente recebe um conjunto de features né um conjunto de preditores associados a um determinado animal ou a um determinado imóvel e a gente quer prever a que classe ele pertence tá então no caso a gente vai usar vai usar um data set aqui onde a gente tem medições de pétala e sépala de de flores e a gente tem que determinar a que espécie de que espécie de planta essa flor pertence tá é problemas de classificação são são é aparecem em todo lugar né é dizem que 70% dos problemas de ciência de dados são problemas de classificação quando você olha pra só pra área de biologia né ciências biológicas esse número é provavelmente ainda maior pra é explorar a classificação baseada em machine learning a gente vai usar então esse conjunto de dados que é chamado iris é um conjunto super famoso é que aparece até em outro módulo reactors sobre manipulação e limpeza de dados é esse esse conjunto de dados ele pode ser carregado diretamente usando o scikit-learn tá tem uma função lá chamada load iris que carrega ele pra o nosso data set é uma curiosidade esse conjunto de dados ele foi coletado por um estatístico biólogo super famoso provavelmente um dos maiores estatísticos que já existiu chamado Ronald Fisher e ele escreveu um artigo lá em 1936 sobre esse data set usando esse data set tá a gente vai usar então essa função aqui load iris que a gente importou lá no início do workshop tá vamos ver aqui vamos ver a célula onde a gente estava tá aqui certo então vou chamar esse load iris e vamos olhar o que que é esse iris aqui tá ele é um dicionário onde o primeiro item é data e dá pra ver aqui que isso aqui é uma matriz de dados onde cada linha corresponde a uma uma medição medições feitas sobre uma flora e cada coluna corresponde a o que que eu medir certo a qual a uma feature diferente correspondente que que indicam o valor daquela daquela característica da flora bom além disso ele tem um outro uma outra coisa desse dicionário é o target que é essencialmente um array contendo não tô lembrado exatamente quantas posições acho que são 60 tá tem 20 plantas do tipo 0 20 plantas do tipo 1 e as 20 últimas plantas são do tipo 2 tá então isso aqui é só um indicador né um inteiro indicando a que tipo cada uma das plantas que a gente viu aqui na matriz deita cada uma das flores corresponde tá tipo 0 é a espécie cetosa a tipo 1 é a espécie versicola e a tipo 2 é a espécie virgínica se você tiver curiosidade de saber que medições são essas o que corresponde a essas features são essas aqui comprimento da cépala largura da cépala comprimento da pétala e largura da pétala beleza então o que que a gente vai usar aqui como nossa variável x tá nossa variável x vai ser esse data aqui tá e a nossa variável y agora não é mais quer dizer a nossa variável y ele continua sendo uma única coluna tá mas agora ela é uma coluna onde os números indicam a que classe pertence a que classe pertence aquela flor observa que não existe nenhuma relação entre 0 uma relação direta né entre os números 0, 1 e 2 poderia ter trocado esses números aqui né o o 2 não quer dizer que essa essas flores aqui são duas vezes as flores correspondentes às as linhas que tem 1 tá esses números aqui são simplesmente categorias né 2 não é mais do que 1 e 1 não é mais do que 0 tá então por isso que a gente tem um problema de classificação ok então vamos salvar aqui no nosso sheet a nossa matriz de dados tá aqui iris opa eita e aqui na nossa variável y eu vou salvar aqui iris target beleza aqui nossa variável x e y é eu vou pular aqui a parte que fala sobre k-means porque k-means ele normalmente não é usado para classificação dá para você fazer um certo malabarismo e usá-lo para esse fim mas em geral ele é um método de aprendizado não supervisionado ou seja quando você não tem nenhum rótulo nenhuma categoria associada às observações do seu conjunto de dados se você tiver curiosidade você pode dar uma olhada depois mas eu vou falar direto aqui do k-means que é o k-nearest neighbors esse algoritmo é um algoritmo que pode ser usado para classificação e ele vai funcionar muito melhor do que o k-means nesse conjunto de dados que a gente está usando como o próprio nome diz ele é baseado nos k-visinhos mais próximos então se eu te dou o conjunto de medições eu te dou as fichas de uma flor lá e eu pergunto para você olha a que espécie essa flor pertence o que o k-means faz vou passar aqui sim o giz do reactor só está aqui em cima então voltando aqui a explicação o que o k-means faz é olhar no seu conjunto de treinamento quem são os k-visinhos mais próximos nesse ponto aqui desse ponto que eu acabei de receber então ele pega esses k-visinhos mais próximos digamos k igual a 10 k igual a 5 você escolhe o k e aí ele vai ver qual a classe qual a espécie da maioria dos meus vizinhos mais próximos e vai prever exatamente aquela classe então se a maioria dos meus vizinhos é da espécie cetosa ele vai prever que aquele ponto ali é da espécie cetosa essencialmente isso que o k-means faz a gente não precisa se preocupar em como é que eu vou fazer o algoritmo para encontrar os k-visinhos mais próximos o site plan já implementa isso aqui para a gente então a gente vai ver como usar isso agora que a gente entende um pouco melhor de como funciona esse algoritmo esse algoritmo de classificação primeira coisa que a gente vai fazer de novo é dividir o conjunto de dados em treino do teste pela terceira vez aqui a função train test split e de novo a gente copia aqui o exemplo e altera aqui segundo as nossas necessidades vou colocar aqui um conjunto de teste de 30% o que quer dizer que nas variáveis de treino eu vou ter 70% do dataset vou usar aqui o random state igual a 1 e aí tá aqui treino teste treino teste beleza agora eu vou criar um objeto do tipo k-nearest neighbor e aí aqui você só tem que quando você consultar a documentação do site learn você tem que ver se você vai usar para o knn para classificação ou para regressão no nosso caso a gente vai usar para classificação então estou importando o k-neighbors classifier voltando lá para a parte do código onde a gente estava opa cuidado aqui quais são os parâmetros do k-neighbors classifier vou botar aqui interrogação para verificar o parâmetro aqui ele tem ele não tem nenhum parâmetro obrigatório né mas se você quiser acertar o número de vizinhos para o qual ele vai olhar você pode usar esse n underscore neighbors e aí aqui no notebook que ele está pedindo para a gente usar o five nearest neighbors k igual a 5 5 já é o parâmetro de default então não precisava ter escrito mas eu vou colocar aqui só para ficar explícito e eu salvo isso aqui em um objeto e aí você escolhe o nome da variável que você quiser em geral a gente chama de k-neighbors agora a gente vai fazer o fit usando os dados de treino x treino y treino e agora eu vou fazer as predições para os casos de teste então as minhas predições você pode fazer usando que função função predict eu acho que não deixa eu ver se ele vai autocompletar aqui se eu der o ctrl espaço eu acho que não porque ele não a gente não executou essas linhas vamos ver se agora ele vai k-neighbors agora foi predições e aí eu posso colocar aqui x teste e ele vai me retornar as previsões que eu vou poder comparar diretamente com o y teste tá é bom vamos olhar aqui quem são essas predições qual é a cara dessas predições aqui então esse vetor contendo 0 1 e 2 e eu quero comparar esse vetor aqui de predições com o vetor y teste o y teste seria a resposta e o predictions foi o que ele me retornou olhando assim de cara dá pra ver que tem uma correspondência boa entre os dois mas a gente pode fazer essa análise de maneira mais objetiva e automatizada usando uma medida chamada acurácia o que que a acurácia faz o que que é essa acurácia ele vai medir a fração de vezes em que essa iésima entrada corresponde a iésima entrada que eu estava esperando certo ele vai comparar então as predições com as minhas respostas e ele vai ver a fração de vezes que essas duas coisas casam então vou chamar que o psychic learning implementa diversas métodas incluindo a própria acurácia cadê aqui a gente não importou a acurácia diretamente mas eu importei o módulo matrix e aí dentro de matrix a gente vai encontrar por elas vamos ver aqui peço desculpas por ficar indo e voltando aqui mas é porque eu preferi não explicar os importes todos no início e voltar neles conforme a gente fosse usando então posso usar aqui matrix e aí a gente vai ver aqui que tem logo a primeira é o accuracy score eu vou passar aqui pra ele quais são os parâmetros y true que é a resposta y pred são os parâmetros obrigatórios então y true vai ser o nosso teste e o y pred são as predições são os nossos predictions e aí com isso ele vai calcular aqui essa métrica acurácia e aí eu posso imprimir aqui bonitinho usando print accuracy e aí eu colocar accuracy olha só que bacana por ásia é quase 98% então estou acertando quase 98% dos casos e a gente já tinha meio que a noção que ia ser quase 100% bom um teste bacana aqui que vocês podem fazer é mudar a semente aleatória aqui vamos ver se a gente colocar a semente aleatória 2 isso que não acontece bom coloquei aqui uma outra semente aleatória e a curácia deu 1 mas observa que 1 não é 1% não 1 é o máximo é 100% quer dizer que acertou todos os casos tá por que que isso aconteceu mudou a semente aleatória mudou o resultado isso acontece porque com essa outra semente aleatória eu estou dividindo meu conjunto de dados em treino e teste de maneira diferente agora tem outros pontos caindo no treino e outros pontos caindo no teste pode ser que agora aquele caso difícil do teste que a gente tenha pegado com o random state igual a 1 não esteja mais aparecendo pode ser que agora todos os casos de teste que estejam lá sejam fáceis sejam mais fáceis e aí a gente consegue ver que isso aqui vai variar um pouquinho conforme essa divisão de treino e teste e aí qual desses números será mais representativo será que o 100% é representativo será que o 98% é representativo uma maneira de resolver isso seria repetir isso aqui múltiplas vezes tá e calcular uma média existe uma maneira assim sistemática de se fazer isso chamada validação cruzada tá como é que funciona a validação cruzada é a última coisa que a gente vai ver aqui na aula de hoje no workshop de hoje a gente vai fazer uma recapitulação do que a gente viu na validação cruzada a gente pega o conjunto de dados e divide ele em K partes iguais tá que a gente chama de K folds cada um desse é um fold e tem o mesmo número de línguas e aí a gente vai digamos que a gente dividiu em 10 partes a gente vai repetir o seguinte procedimento 10 vezes a gente vai pegar uma parte tá digamos que seja a primeira parte e chamar essa parte de conjunto de testes as outras 9 partes são conjuntos de treino fazem parte do conjunto de treino então eu uso esses 90% dos dados pra treinar o meu modelo e testo as minhas predições usando esses 10% que ficaram escondidos do meu modelo tá então isso aí vai me dar um resultado tá essa é a minha primeira interação o que que é a segunda interação eu vou pegar agora a segunda parte do meu dos meus 10 folds né e aí eu vou usar o restante dos dados tanto aquela primeira parte quanto as partes de 3 a 10 e vou usar pra treinar o modelo novamente aí treino o modelo e testo agora nessa segunda parte o que eu vou fazer em seguida agora eu vou pegar a terceira parte definir como conjunto de teste o resto como conjunto de treino e eu vou avaliar o modelo nessa parte no final desse processo eu vou ter 10 avaliações e eu posso olhando nessas avaliações eu tenho uma noção de quanto a acurácia do meu modelo quanto a qualidade do meu modelo varia e posso também calcular uma média e retornar uma média e é o que a gente vai fazer agora é justamente isso são duas linhas super fácil a gente vai chamar uma função que eu já importei lá chamada cross-valve-score quais são os parâmetros de cross-valve-score eu preciso passar pra ele um estimador o que é esse estimador é um modelo é basicamente um modelo lá pode ser aquele modelo KMN por exemplo que a gente inicializou lá não precisa se preocupar se eu já fiz um ajuste pra ele porque ele vai fazer isso aqui tudo de novo o importante é que tem um modelo lá onde o número de vizinhos pelo qual eu vou olhar já está definido vou passar agora o X e aí eu posso passar o X inteiro todo o meu conjunto de dados porque ele mesmo vai fazer esse papel de dividir um treino e teste aí eu passo o Y e eu preciso passar pra ele também esse número esse CV que é um número de folds tem aqui o número de folds em que ele vai dividir o meu conjunto de dados então tem aqui explicando esse passo inteiro ele vai especificar o número de folds coloco aqui CV igual a 10 o resultado vai dar 10 folds e aí o outro parâmetro aqui importante é a função de scoring a função que ele vai usar pra avaliar a qualidade de resultados como é que ele vai comparar que função ele vai usar pra comparar o Y real com o Y previsto e pra isso a gente vai usar a função chamada acurácia e aqui ele define várias strings tem várias strings pré-definidas se a gente colocar acurácia como uma string accuracy ele vai calcular o valor de retorno disso aqui vão ser 10 scores uma lista contendo 10 scores a gente pode imprimir aqui essa lista tá aqui a lista e aí dá pra ver que em alguns casos ele acerta 100% em alguns casos 93% em outros 87% se eu não me engano talvez tem random state aqui também não, esse aqui não tem random state tá e aí a gente pode imprimir a acurácia média colocando aqui a acurácia média e calculando chamando aqui como ele é um numpy array a gente pode chamar direto o min o método min do numpy array e aí tá aqui 97% essa aqui é uma acurácia média e a gente viu que em alguns casos ele acerta 100 em alguns casos ele acerta um pouco menos bom então recapitulando antes da gente abrir pra sessão de perguntas a gente viu hoje dois problemas problemas de previsão que são os principais problemas em ciência de dados são a regressão e a classificação no problema de regressão a gente tem um conjunto de features e a gente quer prever uma variável numérica a gente viu que muitas vezes a gente não consegue ajustar uma reta diretamente sobre o conjunto de dados e esse foi o exemplo dos mamíferos peso do corpo e peso do cérebro mas fazer uma transformação log às vezes só sobre o preditor às vezes só sobre a variável resposta às vezes sobre as duas variáveis a gente consegue em alguns casos ajustar uma reta a gente viu que existe uma medida chamada R quadrada que também conhece como coeficiente de determinação que diz o quão boa quão bom é aquele ajuste e que ele só faz sentido no modelo transformado a gente viu que em alguns casos a regressão linear não é a ferramenta certa no caso do dataset das linces a gente tinha um pico grande de três picos pequenos e um modelo de séries temporais seria muito melhor para esse tipo de problema e aí a gente passou para o problema de classificação a gente viu trabalhando com esse dataset aqui das flores da diferença espécie de flores e a gente viu que o KMN é um modelo simples mas que para esse dataset aqui funciona muito bem embora o resultado em termos de acurácia dependa um pouco de como você dividiu o KMTES a gente viu que usando a validação cruzada a gente tem uma noção de como essa acurácia varia ao longo dos diferentes pontos e consegue inclusive calcular um desempenho médio uma acurácia média bom é isso espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aprendido um pouco sobre esses modelos como usar esses modelos mesmo que vocês não tenham conseguido acompanhar fazer enquanto enquanto eu estava explicando recomendo que vocês tentem depois a sessão 3 que tem coisas interessantes aqui também fica à vontade para fazer alguma pergunta acho que a gente tem mais um tempinho não é isso cara? isso galera eu convido vocês a deixarem dúvidas se vocês tiverem algum enquanto isso eu vou passar bem rapidamente com vocês alguns eventos que a gente vai ter nos próximos dias acredito que vocês estejam vendo a minha tela eu acho sim eu ainda não estou vendo não? peraí pronto acho que agora foi sim perfeito então amanhã pela manhã a gente vai ter um curso introdutório sobre Power BI que também tem um pouco a ver com dados mas é muito voltado para a parte mais usada no cenário de business de ajudar pessoas da área de negócio a ter algumas visualizações sobre enfim como anda o negócio por aí vai é uma ferramenta muito utilizada hoje os famosos dashboards então vai ser amanhã pela manhã com a Beatriz a Beatriz ela faz parte de um programa bem legal aqui na Microsoft chamado NTC o Microsoft Technical Center e ela vai fazer essa introdução para a galera no final do dia a gente vai ter também um workshop sobre como implementar a infra utilizando ARN templates e aí vai ser com o pessoal que trabalha no time de consultorias da Microsoft Brasil a Isabela e o Ramon isso vai ser amanhã também no final do dia e na semana que vem se eu não me engano a gente vai ter acho que essa semana próxima a gente vai ter uma série jornada de uma série de três aulas sobre blockchain para o uso para negócios blockchain é uma tecnologia emergente tem um grande poder de criar uma grande disrupção no mercado acho que todo mundo deve ter visto o lançamento recente do Banco Central do Pix mas o Pix não é um blockchain é outra tecnologia muita gente confunde mas a ideia do Pix gira em torno tem um pouco a ver com blockchain mas um é descentralizado o outro é centralizado lá no controle do Banco Central é importante que as pessoas e as empresas entendam isso também e aí essa série vai tentar desmistificar um pouco isso vão ser três aulas e a gente vai ter no dia 2 de dezembro também um workshop parecido com esse falando um pouco sobre predição uma previsão da atividade humana usando a classificação Random Forest esse é com você Fabrício? é assim é o último workshop que eu vou dar esse ano mas é que vem com certeza vai ter mais é uma continuação boa para quem assistiu esse aqui mesmo que seja gravação e é isso gente se vocês ainda não fazem parte eu convido vocês a entrarem no nosso meetup do React e eu estou vendo aqui será que tem alguma pergunta? tem tem uma pergunta da Camila aqui ela perguntou sobre se a gente sempre divide o conjunto de dados em dez partes no cross-validation depende do tamanho do conjunto de dados e é muito comum para conjuntos pequenos é muito comum na verdade você dividir em cinco partes dez partes eu vejo muito em artigos que trabalham com esses modelos de ciência de dados tem uma vantagem e uma desvantagem de você dividir em mais ou menos partes quando você divide em muitas partes esse processo que eu falei de treinar um modelo e avaliar ele é repetido muitas vezes imagina você divide o conjunto de dados em cem partes então você tem que repetir esse processo de treinar um modelo cem vezes então isso pode levar muito tempo então normalmente você não passa muito de dez por outro lado se você quiser com cinco partes o que acontece você está jogando fora 20% do conjunto de dados na hora que você for treinar você só vai ter 80% para treinar então quando você não tem muitos dados essa redução para 80% pode ser substancial e aí você acaba com modelos piores do que você teria se dividisse em mais partes tudo bem? é meio que um dividir para conquistar? ele é na verdade a ideia de dividir é você poder repetir você controlar a aleatoriedade certo? a gente viu que dependendo da semente aleatória é um conjunto de termos de teste de maneira diferente então eu repito esse processo múltiplas vezes para meio que suavizar esse efeito que tem uma hora vai muito bem outra hora já não vai tão bem certo? só que se dividir em muitas partes fica muito lento vai levar muito tempo para rodar então você nunca vai dividir nunca vai ter validação cruzada de 100 partes agora se você dividir em poucas partes dividir em 5 partes pode ser que usando apenas 80% dos dados para treinar o seu modelo não obtém resultados tão bons certo? tem uma pergunta aqui interessante também deixa eu só perguntar para o Kai se ficou um pouco mais claro agora essa questão da divisão sim? acho que sim estava mais complementando beleza em relação a pergunta aqui do Jairo o que seria considerado conjunto de dados pequenos em medida em registros ou em gírias essa é uma excelente pergunta e é uma pergunta também super difícil porque ela depende muito da complexidade dos modelos que você está treinando hoje em dia tem se falado muito de redes profundas de deep learning e esses são modelos com milhões de parâmetros eu já treinei modelos com milhões de parâmetros então para treinar um modelo desse você precisa de milhões você precisa de pelo menos milhões de registros certo? então o que acontece essa relação entre conjunto de dados pequeno o que é um conjunto de dados pequeno depende muito do tamanho do seu modelo para uma regressão linear como essa que a gente viu aqui que tem dois parâmetros você não precisa de muitos pontos embora a nossa tabela só tinha 62 os mamíferos mas a gente obteve lá uma reta que era excelente eu nem precisava nesses 62 pontos para obter aquela reta pegava lá uns 4 pontos 10 pontos e obter uma reta tão boa quanto aquela então é uma pergunta difícil para esses uma grande maioria aqui dos modelos que você vai usar de regressão e classificação ter mil registros vai ser já vai ser uma quantidade boa de dados desde que o número de features não esteja na classe das centenas tudo bem? Será que alguém tem mais alguma pergunta? Não engraçado hoje a quantidade de dados que a gente consegue analisar em escala está muito grande você falou da parte dos parâmetros o GPT-13 por exemplo tem mais de acho que 175 bilhões de parâmetros é impressionante é impressionante mas treinar esses modelos ainda é muito custoso você precisa de ou treinar de forma distribuída em um cluster ou você precisa de um servidor com uma quantidade de memória absurda certo? então às vezes você até consegue rodar fazer previsões com esses modelos de uma arquitetura com um computador mais enxuto um servidor não tão poderoso que só o Google vai ter só o Microsoft vai ter mas para treinar esses modelos é super você precisa de uma infraestrutura muito muito cara ainda certo? certo? mas é impressionante realmente como a gente mudou de alguns anos para cá completamente de escala o que é um modelo complexo totalmente diferente da noção que a gente tinha alguns anos atrás eu ia fazer um comentário do curso de treinamento do GPT-3 eu estava até um amigo meu falou que foi na casa dos milhões isso é muito doido assim pensar tipo a gente tem 4.6 milhões de dólares é com estimativa é muito dinheiro só para fazer um treinamento é muito dinheiro é muito dinheiro mesmo bem gente eu não sei se alguém mais alguém tem alguma dúvida se alguém tiver a gente com a entrada do 5G teremos bilhões de dados para trabalhar pois é e diferentes tipos de entradas de dados hoje com a ascensão de IoT por exemplo a quantidade de dados que a gente pode processar e os diferentes casos de uso IoT para agricultura por exemplo diga aí você está usando IoT para ficar certificando que a sua lavroura está tudo bem se o ambiente está bem se a terra está boa tem coisas incríveis que eles conseguem fazer hoje em dia que é com processamento visual determinar áreas da plantação que estão sofrendo com pestes e jogar o fertilizante só naquela planta é uma coisa impressionante fertilizante não desculpa o pesticida a gente está chegando numa era que está difícil de não saber o que não dá para 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 os dados a gente está gerando dados o tempo todo a gente o celular tem vários sensores acelerona de giroscópio e através desses dados a gente consegue inclusive identificar o que a pessoa está fazendo a pessoa está carregando o celular eu consigo dizer se ela está se ela está andando se ela está sentada se ela está e exatamente sobre isso que o workshop da semana que vem é como é que a gente pega esse tipo de dados sensores e faz a classificação de atividades humanas reconhecimento acho que é isso gente o Jário comentou aqui com a entrada do 5G teremos bilhões de dados para trabalhar a IoT está revolucionando a agricultura participa de um projeto de irrigação conectando a IoT e medindo a umidade do solo isso aí eu sou entusiasta só estou brincando com a ideia de casa conectada bem gente vamos a gente vai ficando por aqui eu estou deixando para vocês aqui no nosso chat um link para uma pesquisa de satisfação todos os eventos que a gente faz do Reactor a gente tenta compartilhar essa pesquisa para fazer com que a gente consiga melhorar os nossos eventos e evoluir eles como um todo o link da pesquisa é ak.ms barra reactor traço pesquisa logo quando você acessa o formulário vai perguntar um código do evento ou do evento que você participou o código desse evento aqui é 11918 e a gente conta com o feedback de vocês como vocês devem ter visto dado é muito importante ajuda a gente a fazer algumas análises interessantes e é isso gente eu só tenho a agradecer a participação de vocês e Fabrício mais uma vez por estar aqui com a gente e obrigado foi um prazer Caio obrigado a todos espero que tenham gostado e tenham perdido um pouco mais abraço gente boa noite abraço pessoal boa noite obrigado a todos e aí e aí E aí